Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as livrarias. Lá também é possível encontrar material de estudo para o seu concurso. Para o pessoal bacharel em Direito tem o material mais vasto, pois lá ele encontrará os códigos atualizados. Por exemplo, o novo código do processo civil que foi recentemente atualizado. E também livros de Direito Constitucional, Administrativo e das outras áreas do Direito que são cobradas nos concursos, escritas por diversos autores, cada um mostrando seu ponto de vista. Já que empresta para nível médio, nas livrarias também é possível encontrar livros de Matemática, Raciocínio Lógico e Informática, escrito por diversos professores renomados especializados em concursos há anos. A maioria deles tem um livro publicado explicando toda a teoria e resolvendo exercícios das últimas provas das principais bancas examinadoras. Aqui no nosso canal nós temos um curso gratuito de Informática, todo baseado nos 11 capítulos do livro da professora Ana, que já está na quarta edição. E muitos concursos utilizam o livro dela como referência bibliográfica. Então, pessoal, material de estudos você pode encontrar nas livrarias, internet e bancas de jornais. Eu vou fazer um vídeo falando o que você pode encontrar em cada um desses lugares. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e nos nossos grupos do WhatsApp. Até o próximo vídeo!